Se inscreva no canal Agap Music, deixe seu pedido de oração nos comentários, iremos orar por você. Se inscreva no canal Agap Music, deixe seu pedido de oração nos comentários, iremos orar por você. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a portada me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Pois aqui não é o meu lugar Não é o meu lugar Lá no céu te encontrarei E quando eu te encontrar Vou te abraçar e te direi Aqui é o meu lugar Aqui é o meu lugar Do meu passado esquecerei Pois nada vai se comparar